Carlos Sainz dá uma aula e faz uma voltaça no México. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, moletons, polos, camisetas novas inclusive, né, os modelos novos, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade, entra pelo link na descrição. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores games pra você, tá tendo promoção grande lá, então entra pelo link na descrição também. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre classificação, antes eu preciso passar por pontos importantes. Começando com o problema na Mercedes, isso mesmo, a batida do Russell que ele teve na sexta-feira, na verdade não somente essa, mas também a do outro grande prêmio, tá gerando problemas pra Mercedes porque o Toto Wolff tá falando que eles podem sim ter problemas com o teto orçamentário, e nós sabemos que isso influencia diretamente desenvolvimento pro próximo ano. Então as batidas do Russell, que são essas batidas em que você detona o carro, precisa trocar muitas vezes assoalho, monocoque, enfim, trocar boa parte do carro e partes caras, não tá sendo legal pra eles no momento. Eu até brinquei recentemente falando que o Russell tá andando melhor com o spec do Bahrein do que as últimas atualizações da Mercedes. Ainda assim, se a gente levar pro lado sério, as batidas são sim motivo de preocupação pras equipes, por isso que elas destinam uma parte do valor do teto orçamentário só pra essa finalidade. Só que, por exemplo, se eles designam 3 milhões de dólares, batidas como essa do Russell podem fazer com que você gaste mais. E já tá trabalhando em margens muito pequenas, já tá trabalhando, sobrando pouco ali no teto orçamentário, se você tem algo dessa magnitude acontecendo, principalmente no final da temporada em que você tá focando no carro do próximo ano, pode significar um belo de um problema na hora de fazer os cálculos. Então vamos ver se a Mercedes vai conseguir, mesmo assim, permanecer dentro do teto, o que não vai ser uma tarefa fácil. Também precisamos falar de Sérgio Pérez. Isso porque uma quebra de contrato dele não seria tão fácil assim, de acordo com Martin Brundle, por uma questão comercial, apesar da Red Bull tá fazendo de tudo pra botar pressão no Pérez, já que tanto Marco quanto Horner, que era um defensor do Pérez, falaram publicamente que ou ele entrega resultado ou tá fora e que vão decidir a vaga do mexicano no final da temporada. Então muita coisa acontecendo na Red Bull e o contrato do Pérez é uma dessas coisas. nós temos que ficar de olho pra saber se o mexicano vai conseguir aguentar toda essa pressão e se vai entregar performance ou se vai sucumbir e sair de vez. A pergunta que fica é, Pérez vai ser rebaixado pra Vicarby ou ele será efetivamente deixado de lado, né, ele vai ser chutado do grupo Red Bull? Essa é a grande pergunta e eu peço a sua opinião aí nos comentários. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui alguns dados do Treino Livre 3. Isso mesmo, eu fiquei devendo pra vocês, ainda não temos dados de ritmo de corrida, o que tá muito obscuro, tanto no TL1, 2 e 3, as coisas estão um pouco obscuras, mas você vê os setores mais rápidos no Treino Livre 3, com o Sainz mais uma vez indo mais rápido e as McLarens andando muito bem nos dois setores seguintes. Você vê que a McLaren e a Ferrari são as únicas equipes que apresentam uma consistência legal nos setores, né, que conseguem ficar nos tops nos três setores. As outras equipes estão oscilando demais e essa oscilação, obviamente, pode refletir em um ritmo de corrida pior ou um ritmo de classificação, vamos ter que esperar pra ver. E também nós temos aqui um gráfico do que seria a volta ideal de cada um. Você vai falar, Matheus, mas esses são os tempos do TL3, na verdade não são, se você vê, por exemplo, o Verstappen tá mais rápido do que foi no TL3, e aqui no TL3 ele foi meio segundo mais lento que o Piastre. Nesse caso, pegando a volta ideal de cada piloto, né, somando os setores que cada um tem, você vê que a Red Bull tá sim bem pra trás em relação às McLarens e também você tem a Ferrari bem atrás, porém, já muito mais próximo da Red Bull, que é aquilo que eu tava falando no vídeo anterior. A Ferrari, aparentemente, tem um ritmo de corrida bem melhor que o de classificação e a própria equipe falou que tá focando no ritmo de corrida nessa temporada. Você vê que a Mercedes também tá bem pra trás e, surpreendentemente, a Haas e a Vicarb aparecem nesse bolo. São duas equipes que estão surpreendendo até o momento. O Alonso tá andando muito mais rápido que o Stroll na sua volta otimizada, na sua melhor volta no que seria, enquanto o Bottas, conforme também eu já tava falando pra vocês, cai bastante quando se trata de performance pura, né, ele tava andando ali entre os primeiros, aquela coisa toda, o pessoal, é, o Bottas, o Bottas, o Bottas, só que não é bem assim, o Bottas não tá conseguindo já ficar entre os ponteiros. Bom, vamos ver se realmente vai ser assim no qualifying, tô gravando essa parte em específico um pouquinho antes do quali, a expectativa tá alta pra essa sessão, possivelmente McLaren em pole position, eu tô chutando aqui, mas a Ferrari parece que tem um ritmo de corrida melhor. Agora, falando de qualifying, nós tivemos surpresas, isso mesmo que você ouviu. Tcheko Pérez foi eliminado já no Q1, no seu grande prêmio de casa, ele alega que tá com problemas nos freios e realmente a Red Bull, tanto ele quanto o Verstappen, tem reclamado de problemas no carro desde sexta-feira e infelizmente no seu grande prêmio de casa vai largar lá atrás com certeza um balde de água fria na torcida mexicana, é sempre chato, né, a gente torce pra que o cara tenha uma boa corrida de casa e tal, infelizmente não é o que vai acontecer pro Sérgio Pérez, a não ser que faça uma corrida de recuperação absurda. Outro que decepcionou muito foi o Oscar Piastri, também ficando no Q1, cometeu erro na sua melhor volta, teve a volta deletada, não conseguiu melhorar o tempo e fica de fora já no Q1, mais um grande player saindo no Q1 numa forma do Oscar Piastri que também não vem sendo das melhores, né, oscila muito o Piastri, eu falo aqui no canal que ele é um prodígio, mas ainda precisa consertar urgentemente essa questão da consistência. Já no Q2 nós tivemos uma bandeira vermelha bem no finalzinho, eu duvido muito que fosse mudar alguma coisa no Q2 em si, naqueles que foram eliminados, mas sempre pode acontecer, né, que foi o Tsunoda batendo um pouco mais forte no Q2, aí tem que reparar a barreira, tal, dar uma bandeirinha vermelha pra ter que reparar tudo, tirar o carro, mas o Tsunoda saiu bem do carro, tudo bem com ele, saiu andando tranquilamente. Alonso e Stroll também ficaram no Q2, assim como Bottas também sucumbiu ao Q2, Tsunoda e Lawson ficaram em 11º e 12º respectivamente. E no Q3 Carlos Sainz simplesmente surpreendeu tudo e todos, fez uma voltaça, o único que andou na casa do 1.15, realmente uma volta que não consigo falar aqui, colocar em palavras de onde o Carlos Sainz tirou essa volta, ele que não é nenhum gênio de classificação. E eu tava falando agora há pouco, né, a Ferrari é uma equipe que geralmente anda melhor em corrida do que qualifying, então você não espera que ela vai fazer uma pole position tão absurda e o Sainz fez. Quando você fala em Ferrari, geralmente você vai pensar no Leclerc, o Sainz fez essa pole position, foi uma voltaça, vem andando bem o final de semana inteiro, eu mostrei pra vocês os setores ao longo da sexta e do sábado que o Sainz tava andando muito bem, então parabéns uma voltaça. Se você vê bem, o Verstappen também andou muito com a sua Red Bull, uma Red Bull que claramente não é mais aquele grande carro e o Verstappen mostrando que o piloto faz muita diferença. Lando Norris mais uma vez perdendo pro seu adversário direto, Leclerc vai amargurar bem porque ficou atrás do Sainz e vai sair em quarto e as duas Mercedes fazendo aquele papel de preencher o vácuo, né. Então o que nós temos é um quali muito surpreendente, um quali que foi divertido e que olha a corrida amanhã, deixa tudo em aberto. Espetacular o que o Carlos Sainz fez hoje, uma voltaça e promete muito a corrida amanhã, inclusive amanhã de manhã estarei publicando o vídeo com dados mais específicos do quali pra gente compreender onde o Sainz ganhou esse tempo de volta e tudo mais, não perca amanhã de manhã porque vamos falar sobre coisas bem legais. Quero saber a sua opinião sobre o quali, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e claro, seguir o nosso canal de cortes também. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!